Programa Caravana Sertaneja, oferecimento Rancho do Siri, pesca esportiva e por quilo, além de deliciosas porções e música ao vivo, localizado na Estrada de São Pedro da União Pet Shop Manga Larga, medicamentos, rações, artigos para pesca e banho e tosa, disque entregas 3552-4208 Amigos do Geminas TV Online, mais uma vez estamos de volta aqui do Rancho do Siri, para levar mais um Caravana Sertaneja através do Geminas TV Online Obrigado aí aos internautas que vêm acompanhando o nosso dia a dia e o nosso crescimento através da Geminas TV Online Nosso agradecimento ao pessoal do Rancho do Siri, o Dede e os outros, o seu Antônio Grugnel e também o pessoal do Pet Shop Manga Larga Meu amigo Marcelo e toda a sua equipe e também a Cachaça Uai Só disse que em Minas Gerais já é bom, imagina sendo Uai Mas não se esqueça, beba com moderação Nós tivemos aqui na segunda-feira a apresentação do grupo Reis da Viola da cidade de Itapirativa Você que perdeu o programa, estão de volta hoje Quer ver como é que eles começam? Vamos lá! Obrigado! 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 Amém. 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 Aliás, quem tem uma orquestra... Ah, isso aqui é difícil e tal... como é que vocês conseguem violir para bater noilton? A noite. A noite. À noite. Semana, monthly. Muito bom! Então está aí um exemplo para o pessoal de Cochumé, que tem muitos pioneiros... Olha, o exemplo está aqui. Não custa nada, mas a quem morre. Ele é um pai, ela é um pai. Então, está facinho. O pessoal se reunir, formar um grupo de pioneiros, Que é uma coisa extraordinária Que todo mundo aprecia e gosta Não é verdade? Quero mandar um abraço para a Sarita Que também está assistindo hoje a nossa gravação Sarita que tem um programa dela também Na Geminas de Neon Aí ele chama Bastidores Vocês acompanham, vocês vão ver muita coisa diferenciada Daquilo que vocês veem em televisão Tem muita coisa boa Através do programa Bastidores Da nossa companheira Sarita E a Cachaça Uai Que está com a gente O pessoal da Cachaça E sempre levando para tomar Com moderação Tomar demais, sobe a pressão Também o pessoal do Pet Shop, Mangaraga E o pessoal do Luiz Nos bastidores, vocês já estavam conversando Antes de conversar com a relação Sem sola é uma música Que eu gosto Ela é uma música bastante antiga Do Rio e Mel Que é Rainha do Panamá Dá para sacar um pedacinho dela para nós ouvir? Vamos lá então Rainha do Panamá Vamos ver Bora lá, tipo uma música É uma música Livre Vamos lá Vamos lá Quem vai Vamos lá Vamos lá Regá-te Aqui estão Vários Pais Owner orno Pais Out Vários Vários Me Vários Em Em Sempre Vários Que É Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto